Olá, você de casa! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou no médico com o Igor. Por quê? Porque alguns dias atrás ele ficou meio que esfriado, aquela coisa de nariz, tosse, e eu levei ele no médico. E lembrei que vocês faz tempo pediram pra mim contar como que é a saúde, o sistema de saúde na Rússia. Se seu filho fica doente, você vai numa policlínica. Não precisa marcar, é uma fila normal. Como que eles fazem? Tem uma policlínica por bairro, uma policlínica adulta e uma infantil. Então, por bairro, eles meio que separam entre especialistas, entre pediatras, tipo prédio por prédio, quem atende quem. Então, você geralmente não tem muita fila e você consegue ser atendido no mesmo dia que você precisa. Caso o seu filho tenha muita febre e não consiga sair de cama, você chama o médico pra sua casa. Como isso acontece? A policlínica disponibiliza um pediatra, um médico, que fica de plantão o dia inteiro, indo de casa pra casa. Com um motorista e tudo mais. Então, eles fazem, tipo, rodízio, né? Hoje eu, amanhã você, depois de amanhã ele. Eu confesso que isso é muito legal, porque não tem coisa pior quando o seu filho tá com febre e ir pro hospital. Não é muito comum ter uns consultórios, assim, separados, privados. Em que momento você leva seu filho pro pronto-socorro? Pro pronto-socorro, na Rússia, você vai ver urgências mesmo. Pessoas com muita dor, com pessoas que sofreram acidentes, não sei. Enfim, alguns casos graves, geralmente. Você não vai ver no pronto-socorro a pessoa com rinite, com dor de cabeça. O que mais eu posso dizer sobre isso? Que hoje eu vou tentar gravar vlog. Eu juro que vou tentar. A pior coisa de vlog, que você, quando você não é muito vlogueiro, vlogueira, é que você começa a gravar e pensa, nossa, hoje eu vou gravar tudo, hoje eu vou gravar o dia inteiro. Na metade do dia você esquece, você não termina, você não faz conclusão e você não tem história. Outra dificuldade minha de fazer vlogue é a timidez. Nossa. Batinho. É terrível, na verdade, fazer vlogue e gravar na rua, gravar nos lugares públicos, gravar as pessoas, mas eu juro que vou tentar hoje mostrar essa policlínica aonde a gente vai com o Igor. Aliás, a gente vai, não vai no lugar público, porque o Igor não tem documentos russos. Por enquanto. Vocês vão me perguntar por que, vocês ainda não fizeram. Não tem necessidade. Por enquanto não tem necessidade. Eu sei que não tem problema nenhum pra gente fazer a qualquer momento. A gente não tá preocupado com isso ainda. Então a gente vai numa policlínica privada, que funciona da mesma forma que é, que pública, só que tudo é mais bonitinho, organizadinho, mas assim, o mesmo esquema. Não é muito barato, pelos preços da Rússia, não é considerado uma clínica barata. Uma consulta custa mais ou menos 90 reais. Vamos comigo? Eu juro que eu vou tentar gravar um vlog hoje. Tá bom? Bora! Deslizai, Zé, Tica. Davai, davai, davai! Esse é um lugar chamado Policlínica. Aqui tem todos os médicos. Tem peixes. Lugar pra criança brincar. Praticamente em todos os lugares você tem que colocar isso aqui no pé. É um andar com um monte de especialistas, um monte de pediatra. Então você sempre pode ficar atendido em qualquer momento. Peraí, Zé, como é a paz do ver? Peraí, por quê? Peraí, Zé, como é a paz do ver? Peraí, Zé, como é a paz do ver? Bom, como vocês viram, ele estava bem tranquilo. Aqui onde você faz vacinas, tudo é separadinho. Aqui tem banheiro, aqui tem dentista, todo tipo de especialista para criança tem no mesmo lugar. Uau! Estão saindo da policlínica, aqui tem prédios, né, prédios da, sei lá, dos anos 60, eu acho, bem antigos, com apartamentos pequenininhos. E parquinho, sempre tem parquinho dentro, a gente chama de Dvor, esse espaço entre prédios. Igor adora isso, que a qualquer momento você pode brincar. Os carros a gente estaciona em todo qualquer lugar, porque não tem estacionamentos, que nem no Brasil. Porque nunca foi um país automobilístico, digamos assim. Então, tem tudo em qualquer lugar. Olha aqui, Lada, antiga. Então, esse prédio tem várias lojas e tudo, e tem essa policlínica, onde a gente sempre vai com o Igor. Parece pequena por fora, mas é grande. Como vocês podem ver, aqui não tem condomínio fechado, tudo somente a entrada fechada. E cada um tem sua chave ou simplesmente código. E isso também é uma novidade, né, mais ou menos, porque antes dos anos 90 era tudo aberto. Qualquer um poderia entrar a qualquer momento. Agora a gente está indo encontrar meu pai. Ele está esperando a gente, porque ele conseguiu uma vaga bem bacana e não quer perder. Então, a gente vai até ele. Sempre tem uma avenida principal e agora a gente tem que procurar meu pai. Cadê ele? Eu não sei. Agora eu vou ligar para ele. Hum, aqui você pode comprar vegetais. E algumas frutas. Aqui você pode comprar jornais. E aqui tudo que é de pão. Tipo, mini padaria. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ah, está aqui, olha. Nosso vovô. Isso! Pain de pão. Padi! Federal para de perto. saying um assim que ele atualizou. E o que você quer fazer? É que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Pau, você vai pôr as leituras? Sim, vamos.